Pessoal, fala galera, meu Deus, meus cachos. Meu Deus, meus cachos. Vim falar hoje aqui com vocês sobre excesso de formalismo, certo? No início, no início, eu não lembro quando foi, da semana passada, um seguidor meu chamado Fabrício, ele me perguntou em relação à a numeração na documentação na licitação, porque as licitações exigem, exigem não, né? Tem lá no edital falando que é bom ter a numeração da documentação na proposta e na documentação de habilitação, né? E aí ele me questionou se poderia ser a caneta, eu falei com ele que poderia ser, contanto que ele mantesse o padrão de ser a caneta, por exemplo, dele, por exemplo, ter uma declaração na documentação, aí ele vai lá e coloca a numeração. É quando chega numa documentação que não tem como ele editar, que não é editar, que não tem como ele editar, editar no caso, ele vai lá e coloca a caneta. Então, no caso, perderia o padrão de um ser de forma digital e a outra vai ser de forma escrita a caneta. Então, é bom sempre manter o padrão. Porém, isso não é motivo de você ser desclassificado ou inabilitado, tá? Do processo licitatório. Essa questão, ela pode ser sanada até na própria sessão. O representante lá da representante da sua empresa pode numerar a caneta mesmo, a documentação, se não tiver numerado. O que eu aconselho é sempre a proposta, como é feita, né? Em Excel, a gente sempre colocar lá na configuração a numeração já do documento, porque aí já fica padronizado, tá? Então, era isso que eu queria falar pra vocês.